Bom, apesar de que provavelmente eu vou ser mal interpretado e provavelmente mais uma vez cancelado, não tem como eu não vir aqui falar sobre isso e fazer um vídeo. Eu já comentei várias vezes sobre o fato tanto da Camila quanto do Sean diariamente aparecerem fazendo suas caminhadas e andando pela rua, mas sempre foram vídeos com piadas e deboches e vídeos engraçados, então acho que não é válido. Eu acho que quando o comentário é feito com piadas e brincadeiras, muitas vezes vai ser sempre levado daquela forma e esse assunto é muito sério pra gente só levar na piada, na brincadeira. Quero dizer também que em nenhum momento eu venho aqui pra fazer linchamento sobre ninguém ou cancelamento sobre ninguém, até porque eu não concordo com essas práticas de cancelamento. Hoje em dia as pessoas são bem hipócritas quando elas tentam fazer isso. O fato é que nós estamos passando por um momento bem difícil, bem complicado, não só no Brasil, mas no mundo todo e não é uma brincadeira, não é uma gripezinha, não é uma histeria, é algo muito sério que tá matando as pessoas, ainda a gente não tem uma cura, uma vacina, então é algo muito sério. O mundo todo, grandes eventos foram cancelados, jogos, premiações, tudo foi cancelado, tudo que não era essencial foi cancelado. Até o momento a única coisa que surte algum efeito sobre esse vírus é o isolamento social. A única coisa que você pode fazer pra se prevenir e prevenir as outras pessoas é tentando ficar o máximo de tempo em casa. É só sair quando for muito necessário. Então quem puder, quem tiver esse privilégio de poder ficar em casa, que o fique. É o mínimo que se espera de qualquer pessoa com o mínimo de consciência. Eu trago a Camila e o Sean aqui pro tema do vídeo porque são duas pessoas que eu vivo comentando aqui do canal, enfim, sempre faço muitas brincadeiras, muitas piadas com eles, e eles hoje, eles nos dão um grande exemplo do que não deve ser feito diante de toda essa história, de tudo que tá acontecendo no mundo. É muito importante que vocês prestem bem atenção porque eu não tô discutindo aqui talento, índole, tô falando aqui diretamente do que deve ser feito, o que não deve ser feito diante dessa situação. Contrariando todas as normas, todas as orientações, tudo que, enfim, estão nos passando, né, a Organização Mundial da Saúde, os médicos, os cientistas especiais. Contrariando todas essas pessoas, o Sean e a Camila diariamente fazem suas caminhadas matinais. Eu já vi pessoas dizendo, ai, mas é uma recomendação médica, eles precisam caminhar, né, eles precisam pegar o sol ali, vitamina D e pipipipopopo. Bom, pra mim é muito mais simples do que se parece. Com o dinheiro que a Camila e o Sean tem, com a casa que ela tem, né, que é onde eles estão no momento, seria muito fácil todos os dias eles pegarem esse sol, a vitamina D de manhã, né, ali no quintal, na beira da piscina. Quem não gostaria, né, eu gostaria de ter aí uma grande casa, com um grande quintal, um grande espaço que eu pudesse fazer isso tudo, né. Andar? Precisa andar? Anda pela casa, anda por esse quintal, né. Dinheiro não vai faltar pra você comprar uma esteira, né. O problema não é esse. Enquanto que eles têm esse espaço todo, têm todas essas possibilidades, têm dinheiro pra poder investir em mais coisas, tem gente que vive ali, 5, 6, 7 pessoas numa casa com dois quartos, um quarto, às vezes um vão. Ainda assim, tenta o máximo que pode, né, ter esse isolamento, ter esse distanciamento social com as pessoas. Então, pra mim é muito rasa, né, essa desculpa de que, ah, é uma recomendação médica fazer caminhadas e pegar o sol de manhã, né. É muito raso porque espaço pra pegar o sol é o que não falta pra eles. E caminhar, né, com o tamanho daquela casa, você sobe duas escadas, meu filho, você já pagou aí sua caminhada. Ou então você compra uma esteira, né, que eu não tenho a própria esteira, mas eles têm, com certeza. Quando a gente vê as fotos da Camila e do Chão caminhando na rua, geralmente eles estão sem máscara, geralmente tem outras pessoas na rua. E ainda que não tivesse, como é um vírus novo, né, como é tudo muito novo, os estudos também são bem novos. Mas aí existem estudos que mostram que o vírus, ele permanece vivo, né, sobre superfícies e até mesmo no ar por até 72 horas. Então, aqueles passozinhos ali, aquela rua onde o Chão andou, onde a Camila andou, provavelmente outras pessoas andaram, outras pessoas transitaram, vai que, né. Ainda mais não usando máscaras e aí pega aquele copo, que vive com o copo na mão e aí passando pelos lugares, aí bota o copo na boca e joga. Você tá entendendo que o negócio é muito mais além? Repito, a gente não tem todas essas informações porque os estudos ainda são muito novos. Mas o que a gente precisa fazer, né, é tentar seguir as recomendações mínimas, pelo menos, tentar minimamente, sei lá, diminuir ou fazer alguma coisa pra diminuir, né, todo o dano que o vírus tá causando. Recentemente, o que causou muito murmurinho ali pela internet foi o Chão e a Camila no mercado. Mas ali eles estavam, né, seguindo todas as recomendações. Estavam de máscara, se não me engano, até luva colocaram, enfim. Estavam ali seguindo todas as recomendações. Muita gente até parabenizou, né, nossa, finalmente eles começaram a se conscientizar e finalmente começaram a seguir ali, né, as regras. Mas logo depois que eles saíram, já saiu foto também deles em outros locais e já sem máscara e com pessoas ao redor. Então, assim, possivelmente eles só usaram as tais máscaras porque era obrigatório no lugar. Essa história me remeteu muito às histórias que estão acontecendo aqui no Brasil, né. Porque eu vivo postando no Twitter e dando RT em alguns bolsominios que vão nos lugares e não estão com máscaras e são barrados e aí fazem vídeos fazendo escândalos porque não querem usar máscara e que pipipi, papapó. Existem muitas pessoas que não acreditam no vírus e que não acreditam em nada e querem sair da forma que quiserem e querem entrar onde quiserem e não querem usar as máscaras, não querem seguir as recomendações. Então, como eu sempre falo disso, né, no Twitter principalmente, seria bem hipócrita da minha parte ver essas atitudes ali do Sean e da Camila, né, no mercado usando porque era necessário. E aí logo que sai, você tira a máscara e você tá em um convívio de outras pessoas. Seria bem hipócrita eu criticar os bolsominios e não criticar essa atitude aí do Sean e da Camila. Eu vi gente já defendendo essas atitudes, dizendo que lá nos Estados Unidos é uma lei pra cada estado, então provavelmente não é tão rígido assim. Só que assim, gente, os Estados Unidos estavam morrendo mais de mil pessoas por dia, né? Tudo fechado, só tava aberto coisas essenciais. Se isso não é algo rígido, eu realmente não sei o que é. O donatismo das pessoas às vezes é tão grande, é tanto que elas vão se cegando e vão, sabe, buscando desculpas que muitas vezes não têm. Eu não tô dizendo aqui que muitas vezes o Sean e a Camila fazem isso de maldade ou que são ruins. Não, às vezes é porque não acham que é sério mesmo ou porque alguém não avisou, não sei. O que eu sei é que, por exemplo, tanto o Sean e a Camila já fizeram aí vários vídeos na internet pedindo pras pessoas ficarem em casa, pra se cuidarem, já fizeram lives, né? Inclusive lives beneficientes, arrecadaram dinheiro, tudo muito importante, né? Pra ajudar aí, de alguma forma, nesses tempos difíceis. Só que acho que a coisa mais importante e a coisa que eles mais contribuiriam, sabe? Pra uma efetiva mudança, uma efetiva melhora seria o exemplo mesmo, o exemplo diário. As pessoas, elas estão tentando ficar o máximo de tempo em casa não estão trabalhando, estão perdendo aí grandes oportunidades, sabe? Tá todo mundo se mobilizando. Não é pros bonitos ficarem saindo. Não é pras pessoas, sabe? Aqui em Salvador, por exemplo, eu moro próxima praia, né? E aí, o prefeito teve que interditar a praia. Ele teve que colocar coisas no calçadão pras pessoas não andarem. Porque é isso. Enquanto tá muita gente se mobilizando, tentando fazer o máximo pra que isso, sabe? Não acabe se tornando algo pior do que já é. As pessoas estão, não, não tem ninguém lá na orla, eu vou caminhar na orla. Não é assim. Eu acho isso uma falta de respeito tremenda com as pessoas que estão fazendo o possível, sabe? Pra poder melhorar ou não alastrar ainda mais isso. E principalmente uma falta de respeito com as pessoas que já estão doentes, as pessoas que já morreram, sabe? Pessoas que não têm oportunidade de ficar em casa. Tem pessoas que não podem ficar em casa real. Pelo menos uma vez por semana eu saio de casa. Uma ou duas vezes por semana eu saio de casa porque eu preciso fazer alguma coisa pra minha mãe, eu preciso ir no mercado, enfim. Coisas essenciais. E eu vou no pé, volto no outro, tomo todo o cuidado possível. Mas eu vejo muita gente na rua, muitas vezes que eu percebo que ela não tem esse privilégio, sabe? Não tem essa oportunidade de poder fazer isso. E aí é foda você ver pessoas que são extremamente privilegiadas que elas podem realmente fazer alguma coisa não fazendo, sabe? Não é como, como eu falei, tipo, não é como se eles estivessem numa casa, sabe? 40 metros quadrados, sabe? Com uma televisão e olhe lá. Sean e Camila, eles podem pensar que não faz mal eles caminharem na rua sem máscara ou ir ali, ficar um pouquinho com a galera. Eles podem achar isso normal. E as pessoas que eles influenciam também podem achar isso normal e fazer também. E aí, ferrou, não vai adiantar de nada. E como eu já disse, as pessoas, infelizmente, elas só vão enxergar a gravidade disso tudo e só vão começar a fazer coisas efetivamente pra mudar isso tudo quando os números das mortes começarem a ter nomes. For uma mãe, for seu pai, for seu irmão, seu tio, seu amigo. Quando forem essas pessoas, as pessoas começam a enxergar. Então, assim, as informações já são poucas, né? O que a gente sabe, o que a gente entende já é muito pouco. A gente tem que seguir, sabe? As pessoas que estudam sobre isso. Os cientistas, né? Os médicos. A gente tem que seguir essas pessoas. A opinião dessas pessoas. É isso que vale. Não a opinião do que o Sean acha, do que eu acho, do que a Camila acha. A minha intenção desse vídeo é justamente mostrar pra vocês que sim, vocês podem gostar do Sean, da Camila, a gente pode ser fã, curtir as músicas, mas a gente não pode perder o senso crítico, sabe? A gente não pode olhar pra essas pequenas coisinhas e achar que, tipo, ah, não, de boa, eles não estão fazendo mal, não vai acontecer nada. Não, eles influenciam milhões e milhões de pessoas. Se eles fazem vídeos dizendo pras pessoas ficarem em casa, sabe? Que as pessoas se cuidem. Se eles precisam da máscara no mercado, eles estão sabendo que normal não está. E não só o Sean e a Camila estão fazendo isso, mas deve ter outros cantores e, enfim, influencers fazendo isso, né? A gente já viu no Brasil algumas coisas. Então, se o seu ídolo faz isso, chama atenção, fala alguma coisa. Não tenta justificar ou achar uma desculpa pra isso, porque não tem. A gente precisa, nesse momento, fazer sim alguns sacrifícios. A gente precisa seguir essas recomendações. Que seja chato, que seja cansativo, mas que, no final de tudo isso, a gente esteja vivo pra contar a história. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.